Música Mas mais além, no grande feudo de Belfalas, morava o príncipe Imbrahil, em seu castelo de Dolamroth, perto do mar. E ele tinha sangue nobre, e seu povo também, homens grandes e altivos, com olhos cinzentos da cor do mar. Olá, pessoal! Hoje eu já comecei com uma citação, porque essa parte aqui é uma das minhas preferidas do legendário de Tolkien e da Terra-média, que é a questão do príncipe Imbrahil e Dolamroth. Só um avisozinho aí que não tem muito a ver com o conteúdo do vídeo, não sei se dá para vocês verem aqui, não se assustem com o meu olho roxo aqui, porque esse aqui é efeito de quem pratica artes marciais. Mas voltando aqui ao assunto do vídeo, eu acho muito legal essa parte, porque ela demonstra que não apenas na linhagem de Aragorn havia sangue élfico, porque a linhagem de Dolamroth também é descendente dos Dúmenóreanos e de Elfos. Nós vamos ver aqui, eu vou contar para vocês uma parte da história de Dolamroth, a origem do nome, a origem do povo, e demonstrar que essa linhagem de Dolamroth serviu para introduzir novamente o sangue élfico em Gondor, bem como nos Cavaleiros de Rohan. Então, pessoal, já estamos aqui de volta na Terra-média para fazer aquele tour necessário para a gente entender como é que se deu a fundação de Dolamroth. Então, o castelo à beira-mar de Dolamroth ficava na região costeira de Belfalas, ao sul de Gondor. Então, vamos aproximar, aqui nós temos, então, a Baía de Belfalas e aqui já a região de Belfalas. Seu povo era praticamente independente, mas ainda assim se reportava ao regente de Gondor. Disse que seu governante, o príncipe, recebeu este título de Elendil. O seu nome vem do último rei de Lórien, Amroth, que viajou para o sul para encontrar a senhora élfica Nimrodel, que havia fugido quando o mal foi despertado em Múria. Então, o início de Dolamroth foi o seguinte. Nós tínhamos aqui já a região de Lórien, próximo a Múria, e quando Múria explodiu com a invasão dos orques e aquelas batalhas, muita gente aqui de Loth-Lórien resolveu fugir para outras regiões, e Nimrodel foi uma delas. Então, ela percorreu todo esse caminho vindo para o sul até chegar a Gondor e na região costeira aqui de Belfalas. Certa noite, durante uma tempestade, o barco em que Amroth vivia desprendeu-se da costa e foi para o alto mar. Quando ele despertou, lançou-se ao oceano em uma tentativa desesperada de voltar ao porto, pois Nimrodel não estava com ele. Amroth nunca mais foi visto, e seu nome deu origem, então, ao lugar. Conta-se também que um grupo de fiéis de Númenor havia ido embora do Ponente antes da queda rumo à Terra-média, e lá fundaram, bem ao sul, uma morada na região de Belfalas. Quando Elendil se tornou o Alto Rei, nomeou-o governante da região de Príncipe, sendo que este título, pela tradição de Gondor, só é menor do que os de Rei e Regente de Gondor. Já o povo de Amroth, quanto às lendas do lugar, tem origem na união de Mithrelas, uma donzela élfica acompanhante de Nimrodel, e o Dunadan, Imrasur. Nós vamos ver aqui logo logo mais sobre esses personagens aí. E conta-se então que as pessoas de Amroth eram nobres, altivas, descendentes de Númenorianos e elfos, até pela proximidade com o porto élfico de Edhelond. Então, vou aproximar mais um pouco aqui. Bem aqui, nessa região aqui, existia um porto élfico, que não é tão conhecido assim dos leitores de Tolkien. Esse porto, chamado de Edhelond, ele foi criado por um elfos Sindar, Sindarin, que são os elfos cinzentos. No final da Primeira Era, diante de todas aquelas guerras com Morgoth, eles fugiram e fundaram bem aqui um porto élfico. Apenas há cerca de 50 milhas de onde ficava Dor-Lamroth. Então, por isso que diz que o povo de Dor-Lamroth tem muita influência élfica e um sangue élfico aí correndo nas velhas. Com ele ia o príncipe de Dor-Lamroth em sua cota metálica brilhante, pois ele e seus cavaleiros ainda se comportavam como senhores nos quais a raça de Númenor se mantinha íntegra. Os homens que os viam sussurravam, dizendo, é possível que velhas histórias falem a verdade. Há sangue élfico nas veias dessa gente, pois o povo de Nímerod-Lel certa vez morou naquela terra há muito tempo. E então alguém cantava em meio à escuridão alguns versos da Balada de Nímerod-Lel ou outras canções do Vale do Anduin, vindas de tempos imemoriais. Temos então a figura de Imrazur, o Númenoriano, que foi um homem nobre, com sangue de Númenor, que encontrou Mithrelas, uma das companheiras de Nímerod-Lel, como eu falei antes, tendo acolhido a donzela élfica e a desposado. Teve com ela dois filhos. O primogênito, Galador, foi o primeiro senhor de Dor-Lamroth. Mithrelas pertencia à raça dos elfos silvestres, e foi uma das companheiras da senhora élfica Nímerod-Lel, que, ao fugirem para a costa na época em que o mal se ergueu em Moria, na Terceira Era, desgarraram-se nas colinas cobertas de florestas. Segundo o conto às lentes de Dor-Lamroth, Mithrelas foi encontrada na floresta por Imrazur, com o qual se casou e foi morar na região de Belfalas, que eu mostrei para vocês aqui no mapa. Deu à luz a um filho de nome Galador e a uma filha chamada Gilmyth. Após o nascimento desta segunda, desapareceu certa noite, e nunca mais foi vista. Não se sabe se foi perambular pelas florestas, ou se seguiu o seu desejo pelo mar que havia em seu coração élfico, até porque sabia que seus filhos nunca poderiam acompanhá-la, pelo fato de serem mortais. Aqui então nós temos dois temas importantes a destacar em relação a Mithrelas. O primeiro é um tema que Tolkien adota, que é bem comum nas antigas histórias de contos de fadas, que é o desaparecimento daquela elfa que havia se apaixonado por um homem. Para Tolkien, os elfos são as fadas, no caso. Então, existiam outras histórias mais antigas do que Tolkien que relatavam esses romances de homens com fadas, onde de repente a fada sumia. E Tolkien repete isso aqui, porque todos nós sabemos que Tolkien vem daquela tradição dos contos de fadas. Já o segundo tema é a questão da união de elfos e homens, onde os filhos muitas vezes não acompanharam a raça dos pais. Como aqui, Mithrelas era elfa, Imrazor era homem, e seus filhos foram da raça humana. E Mithrelas, como elfa, um dia ela teria que voltar para Válido, para as terras imortais, já que em todos os elfos, mais cedo ou mais tarde, nasceria no coração deles essa vontade de ir para além do mar. E Mithrelas tinha consciência de que seus filhos, como homens, não poderiam ir para lá. Então, Galador foi fruto da união de uma elfa com um homem, possuindo assim sangue dos elfos silvestres e dos númenorianos. Ele foi o primeiro príncipe e senhor de Dolanroth. Segundo uma das histórias da fundação do local, o título de príncipe foi concedido pelo próprio Elendil. Não há registro dos nomes dos 17 príncipes que o seguiram, mas sabe-se que sua linhagem permaneceu íntegra até pelo menos o começo da Quarta Era, com o fim da Guerra do Anel e possivelmente além disso. Então, nós podemos dar um salto aqui no tempo e na linhagem de Dolanroth e chegamos à figura de Adrahil, que era o pai de Imrahil e sogro de Denethor, regente de Gondor, à época da Guerra do Anel. Então, Adrahil era avô de Boromir e Faramir. Então, vejam só que informação interessante aqui. Nós ficamos sabendo que Faramir e Boromir eram também de linhagem de Dolanroth, que se misturou com a linhagem dos regentes de Gondor, então eles também têm um componente élfico no sangue deles. Adrahil teve duas filhas, de nomes Ivrínion e Finduílas, e também o herdeiro Imrahil, que é o príncipe de Dolanroth, na época da Guerra do Anel. Então, Finduílas, a irmã mais velha de Imrahil, chegou a ser a esposa de Denethor, regente de Gondor, mãe de Boromir e Faramir. Então, Finduílas veio a ser responsável pela união das famílias nobres de Gondor, dos príncipes de Dolanroth, com os regentes. Ela morreu precocemente. Quando Denethor tornou-se regente , mostrou-se um governante dominador, tomando para si o controle de todas as coisas. Falava pouco, ouvia conselhos e depois seguia sua própria cabeça. Casara-se tarde , tomando como esposa Finduílas, filha de Adrahil de Dolanroth. Ela era uma senhora de grande beleza e coração bondoso, mas faleceu antes que se tivessem passado doze anos. Denethor a amava à sua maneira, mais que qualquer outra pessoa, exceto, talvez, pelo mais velho dos dois filhos que ela lidera. Mas tinha-se a impressão de que ela murchava na cidade guardada, como uma flor que, nascida nos vales próximos ao mar, é transplantada para um rochedo árido. A sombra do leste a enchia de terror, e ela sempre voltava seus olhos para o sul, na direção do saudoso mar. Então, os filhos de Finduílas são aqueles nossos velhos amigos da Sociedade do Anel, que são Boromir, sobrinho mais velho de Imrahil, e filho de Denethor, regente de Gondol. Bravo guerreiro e valoroso capitão de homens, desempenhou um importante papel na Guerra do Anel, sendo um dos nove caminhantes que tinha como objetivo levar o artefato do inimigo para Mordor. Embora ele tenha sucumbido ao poder do Um Anel, conseguiu se redimir antes de morrer, tendo defendido bravamente seus companheiros. Enquanto Farami, era o segundo sobrinho de Imrahil e irmão mais novo de Boromir, fazia parte dos Guardiões de Ithilien, do Nedai do Sul. Ao contrário das expectativas de seu pai, Denethor, lutou bravamente na Guerra do Anel, até ser ferido gravemente e posto fora de combate. Após a coroação do rei Alessar, recebeu o posto de príncipe de Ithilien, sendo um dos substitutos no governo de Gondor quando o rei viajava, ao lado do príncipe de Dolanroth. Casou-se com Elwin de Oves-Rohan, e apenas uma vez é citado nos escritos de Tolkien o nome do filho que eles tiveram, Elborom. E aqui uma curiosidade, o neto de Farami com Elwin, que era chamado de Barahi, ele provavelmente assumiu o posto de príncipe de Ithilien, e ele foi o autor do conto de Aragorn e Aron. O Livro do Thayon foi, desse modo, a primeira cópia do Livro Vermelho, e continha muitos dados que foram omitidos ou perdidos. Em Minas Tirith ele recebeu muitas anotações e muitas correções, especialmente nos nomes, palavras e citações nas línguas élficas, e foi acrescentada uma versão abreviada daquelas partes do conto de Aragorn e Aron, que ficam de fora do relato da guerra. Afirma-se que o conto completo foi escrito por Barahi, neto do intendente Farami, algum tempo depois da morte do rei. Não vamos confundir esse Barahi com aquele Barahi dos tempos antigos que foi o pai de Beren, o Maneta. Então chegamos à análise do príncipe Imrahil, que era o príncipe de Dolanroth, a época da Guerra do Anel. Ele lutou na Batalha dos Campos de Pelennor e marchou ao lado de Aragorn como um dos capitães do Oeste, até o Portão Negro de Mordor. Assim como os príncipes anteriores, descendentes de Elfos Silvestres e dos Dunedain, não foi por acaso que ele foi reconhecido por Legolas como tendo sangue élfico. Finalmente chegaram à presença do príncipe Imrahil. Legolas, olhando para ele, fez uma grande reverência, pois viu que realmente ele tinha nas veias o sangue dos Elfos. — Salve, senhor! — disse ele. — Já faz muito tempo que o povo de Nimrodel deixou as florestas de Lórien, e mesmo assim ainda se pode ver que nem todos partiram do Porto de Amroth, navegando para o Oeste. Legolas aqui faz uma afirmação interessante sobre os Elfos partirem daquela região de Amroth para o Oeste. É porque realmente, naquele porto que eu falei aqui antes no vídeo, o Porto de Edir, Londra, ali também foi uma região de onde os Elfos faziam os seus barcos para partir para o Oeste, para Válon e para as Terras Abençoadas. Ou seja, não era apenas dos Portos Cinzentos de onde os Elfos poderiam sair para viajar para o Oeste. Imrahil tinha aparência nobre, alto, cabelos escuros e olhos cinzentos. Ele viveu por 99 anos. Teve três filhos homens, Elfir, Ershirion e Amrothos, e a filha Lothiriel, a qual casou-se com o rei Elmer de Rohan, unindo assim o sangue de Daul Amroth com o dos cavaleiros de Rohan. O príncipe Imrahil fez parte também do Grande Conselho de Gondor, que era aquele que aconselhava o rei quando fosse solicitado. Após a Guerra do Anel e com o fim dos regentes, ele era substituto do rei. Creio que ele, Faramir, compreendia Elwin muito bem. Além disso, ser príncipe de Ithilien, o maior nobre depois de Dolanroth, no revivido estado Númenoriano de Gondor, que em breve seria de poder e prestígio imperiais. Os principais comandantes, sujeitos ao rei, eram Faramir e Imrahil, e um destes normalmente permanecia um comandante militar no reino na ausência do rei. O símbolo de Imrahil, assim como dos príncipes que o antecederam, era um navio em formato de cisne prateado sobre um campo azul. Os filhos de Imrahil foram Elfir, que é o filho mais velho e herdeiro. Ele tinha apenas 32 anos na época da Guerra do Anel. Ele veio a ser o 23º príncipe de Dolanroth. Os outros foram Ershirion, Amrothus e Lothirion, que foi a única filha-mulher do Imrahil. E ela se casou com Elmer, o senhor de Rohan, um dos capitães do oeste na época da Guerra do Anel, unindo assim o sangue de Dolanroth com o dos Rohirrim. Dessa união nasceu Elfwain, o Belo. Lothirion Elmer tornou-se um grande rei, e sendo jovem quando sucedeu Théoden, reinou por 65 anos, mais tempo que todos os reis de Rohirrim, exceto Aldor, o Velho. Na Guerra do Anel tornou-se amigo do rei Alessar e de Imrahil, de Dolanroth, e com frequência cavalgava até Gondor. No último ano da Terceira Era casou-se com Lothirion, filha de Imrahil. Seu filho, o Elfo Wain, o Belo, o sucedeu no trono. Então é isso, pessoal. Essa foi uma breve análise do histórico de Dolanroth e dos seus principais nomes, porque foi uma das casas mais nobres de Gondor, que também descendia dos Númenorianos e dos Elfos Silvestres. E o sangue deles, esse sangue dos Homens do Oeste com os Elfos, também se uniu aos Regentes de Gondor e aos Cavaleiros de Rohan. Para conferir mais sobre isso, especialmente sobre a análise dessa árvore genealógica, com outros nomes e outros detalhes, confira um artigo que eu tenho lá no site do Tolkien Brasil, cujo link está aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e deixem aqui embaixo seus comentários do que vocês acharam de Dolanroth e que outras casas ou que outros personagens, que outras análises vocês gostariam de ver aqui no canal Tolkien Talk. Não deixe então de curtir, compartilhar, divulgar para os seus amigos. Até o próximo vídeo e um abraço!